A terra se brilhar, ainda continua lá no céu Este homem, doente, neve de aleluia Enxuga-me, doente e glória a Deus Quando aqui na terra se brilhar, ainda continua lá no céu Quando a igreja entra no céu, quando a igreja entra no céu Meu bom Jesus, eu quero estar no meio, quando a igreja entra no céu Quando o jovem entra no céu, quando o jovem entra no céu Meu bom Jesus, eu quero estar no meio, quando o jovem entra no céu Deixa a glória de Deus brilhar, deixa a glória de Deus brilhar 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 Eu não sabia que o seu rosto brilhava, brilhava, brilhava O seu rosto brilhava, foi lá, não come no monte mais E o nosso Deus, como você falava, lá do monte, olha-me A paz da vida, lá do monte, olha-me E o sol parou, ele me adorou E o fogo desceu O seu rosto era o dor, e o sol parou E o calor é esse, em volta do altar E o calor é esse, em volta do altar E o calor é esse, em volta do altar É o poder de Deus que está deixando de a paz E o calor é esse, em volta do altar E o calor é esse, em volta do altar E o calor é esse, em volta do altar É o poder de Deus que está nesse lugar Sai, 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 sai Vai deixar cair É o poder de Deus que está descendo aqui Sai, sai, sai Vai deixar cair É o poder de Deus que está descendo aqui Sou eu Sou eu Sou eu Que estou precisando É o meu pai 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 Ele também É sua liberdade Horizonte, eu te trago É sua liberdade